Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e isso daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você vai, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter cheio de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o CSConnect no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares você ganha 15, colocou 1 dólar você ganha 1,50, é isso guys, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais um vídeo, guys, hoje mais um dia do CSCon.net, hoje mais um dia na série testando caixas, e hoje a caixa que a gente tá trazendo o teste aqui pra vocês é nada mais, nada menos que a caixa da Gama Case, cara, sem muita enrolação, bora lá. Essa caixinha aqui tem a Desolate Space, a Western Rebel, Bloodsport, Scar 20, Mech Industria, Phobos, que é uma das que bem famosinhas do CS, e algumas facas, cara, P2000 Imperial. É uma, ó, começamos no profit, é uma caixa que eu gosto até bastante aqui, não sei se vão promover de abrir ela, mas vamos ver se ela realmente é uma caixa boa. Começamos com R$150,00, vamos abrir tudo isso dela, e vamos ver se no final ela vai dar um profit pra gente, se ela for uma caixa boa e se recomenda abrir ela, tá? Ó, 3 caixas abertas, 3 profit, bem bom, então vamos continuar aí. Mais uma Harvester, mais uma Reboot, quer dizer. E 89, tá, deu ruim, vamos abrir 3 agora, mais Scarbo Lint, Bloodsport, 5,35, beleza. Profit, vamos abrir 4 agora e vamos ficar aqui em 4 vezes. Imperial, Phobos, Aereal, que é uma skin linda, e Aristocrata, 1, 1, 6, prejuízo, beleza, 6, 16, 4, beleza. 5,20 era uma caixinha um pouco mais barata que as outras, que são 2 dólares, ela é 1,50, então tá quase se pagando aí, mas deu um prejuizinho de alguns 50 centavos aí, alguma coisa assim. O que você recupera quando tira a skin do site, porque ela vem um pouco mais cara, né? Em 5, em 35, agora deu um prejuízo de 1 terço, né? Tá, prejuízo grande de novo, e vamos ver aqui, tá dando ruim por enquanto. Essa luz eu acho linda, hein, cara? Fobos, tá, prejuízo de novo. Seria bem legal tirar uma Gut, digamos, uma Doppler, uma Lore, né, cara? Até essa Bite Water aqui, que é a piorzinha, seria bem legal tirar nela. Ó, é, podia ficar, né, cara? Duas FAC, duas M4, seria bem legal e um Profit bem bom, mas fazer o que, né? 3,50, mano, uma Desolate que vim, e uma Glox aqui, eu já tô feliz, essa M4 eu não curto tanto, não acho tão legal. Das Mech Indústria que é menos curto, é ela. Passa, 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 faca, faca M4, não, não veio. Tá, por enquanto só prejuízo, mano. Imperial Dragon, P2000, e veio... 3,80, beleza, veio um preço bom, Profit bom, pagou quase três vezes o valor da caixa, beleza. Agora foi um Profit legal, cara. Profit legal, mas por enquanto essa caixinha não tá sendo tão legal, não. 2,98, 6,10, quase pagou. Vamos ver aí. Mais um Imperial Dragon? Vai vir 3 dólares de novo pra gente? Não, veio um. 4. É, cara, essa caixinha não tem skin muito legal, não, pra falar a verdade, hein, cara. Desolate, até que enfim veio uma Desolate. Quantos que ela vem pra gente, será, cara? Quantos dolinho? Veio 8 dólares, beleza. Não foi tão bom, mas tá bom. É uma skin que só começa a desgastar ali, veterana. Bem desgastada pra cima, até dá pra usar bem de boa ela, não parece tão desgastada. Ó, mais uma P2000. Quanto, será? 1,60, tá bom. 1,60 de novo. É, cara, a gente tá com prejuízo grande aqui, hein, guys. Tamo chegando no final aqui. Ó, o cara ganhou uma aqui com Formid Night Spirit. Opa, veio uma Glock, cara. Pegamos uma Covert e a Glock veio pra gente. 17 dólares, 20 dólares, beleza. Foi uma Profit legalzinha agora, 3 vezes. Com uma skin Covert, foi legal então, mano. Vamos ver. É, Peppers, Blizzard, Harvest é bem fez aqui, mano. Essa aqui parece uma skin que ninguém queria ter, cara. Olha isso. 8 dólares, veio essa 12 de 6 dólares. O que deve ser a Star Trek nova de fábrica, cara. Que isso, bem carinha essa skin. E vai dar pra abrir mais duas vezes aqui ainda. Pode vir uma faquinha pra gente recuperar o que a gente tá perdendo. Tenho certeza que não está no prejuízo, cara. Tá, 4, veio 4 a Chopper. 6,16. E a penúltima vez. E a última vai ser em modo Havard, beleza? E a gente não pegou nem o M4. E não pegamos... Pegamos só uma desolate, cara. Ó, quase ficou na faquinha, mano. Na moral. Bloodsport de 3. E a última em modo rápido veio... Nada de mais. Guys, 150 dólares gastos. Ganhamos 137. Perdemos 13 dólares. Então, não foi uma caixa tão legal. Sinceramente, a não ser que você esteja querendo pegar uma desolate. Mas tem outras caixas bem melhores. Então, não tem muito por que você abrir essa caixa. Mas é aquilo. Como ela tá na maratona de teste, a gente tá testando elas. Tem outras caixas bem melhores pra você abrir, pra você pegar uma desolate. Por exemplo, o que eu recomendo aqui, se você quiser. Que é a Space. Ela vem bastante desolate. Pra você abrir algumas vezes dela aqui, você tem uma chance grande de estar pegando mais uma desolate Space. E de profitar também. E aquilo, né, cara. Agora tive um pouquinho de azar aqui nela, mas... Se for comparar a Space com aquela caixa ali, a Space é uma caixa bem melhor. Bem mais constante. Beleza? Então é isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. E fui. Esse foi o vídeo testando aí a caixinha da GamaCase1 no CSGO.net, ok? É nóis. Valeu.